Quarta-feira, 4 de setembro de 2019. O Boa Noite Rede B está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre algo que está em falta no país, emprego. E se tem vagas disponíveis no mercado, a gente divulga. Oi, Rafael, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho eu trago as informações sobre oportunidade de emprego, pois é o Cine João Pessoa está com vagas e daqui a pouquinho eu trago quais são elas. O Hemocentro da Paraíba vai realizar coleta de sangue em dois pontos aqui da capital. Olá, Rafael, e daqui a pouco outra das principais informações sobre a coleta de sangue com o Hemocentro da Paraíba irá realizar na UFPB e também no Hospital da Capital Paraibana. E você vai ver também no Boa Noite de hoje. Homem morre após ser atropelado por trem em Cabedelo. Até agora eu estou tentando... não sei como foi não. Tentativa de arrombamento em casa lotérica termina em prisão. Como a gente agiu rápido e a população ligou, então a gente chegou rápido e não deu para ele concretizar o crime que ele ia realizar. Sabia que furto de energia pode gerar multas e até prisão para o consumidor? Os funcionários da concessionária de energia continuam intensificando as fiscalizações nos bairros de João Pessoa. E você vai conhecer os estabelecimentos Pet Friendlies, que aceitam a entrada de animais e vêm conquistando o público. O Boa Noite Rede B começa a partir de agora. Nós abrimos esta edição com uma tragédia. Um homem morreu após ser atropelado por um trem em Cabedelo. As informações com o repórter Wesley Martins. José Ladislau dos Santos tinha 51 anos e trabalhava como servente de pedreiro. Ele morava no bairro Padre Zé, mas quase todos os dias vinha para a comunidade Salinas Ribamar em Cabedelo visitar a família. Minutos antes do acidente, o irmão tinha conversado com ele e não acreditou quando recebeu a notícia. Quando ele chegou, ele botou o carro lá, aí veio para aqui, eu falei com ele, aí entrei. Aí quando eu entrei, eu vi o trem buzinando. Aí quando eu saí, ele já estava debaixo do trem. O trem parado e ele debaixo do trem. Eu não entendo como foi isso, não. Até agora eu estou tentando... Não sei como foi, não. De acordo com informações de populares, José estava nesse trecho aqui na comunidade Salinas Ribamar em Cabedelo, quando por volta das 5h40 da tarde ele foi atropelado por um trem. A perícia está investigando para saber se foi de fato um acidente ou um suicídio. A informação é que foi um acidente, né? Diz que o trem vinha, as pessoas gritaram e o trem buzinou muito e que ele... E ele ou não ouviu ou ninguém sabe se ele foi intencionalmente, a gente não sabe. Vai ser apurado pela 7ª delegacia do Hospital de Cabedelo. Ele tem família aqui, ele tem uma criação de porcos e todos os dias ele vinha para cá, da alimentação aos porcos. Já era a rotina dele, né? É, já era a rotina, já sabia o horário de trem, já sabia tudo. Assim, tudo indica ou foi um acidente ou foi um suicídio. A gente não sabe ainda, só uma investigação. Em nota, a CBTU revelou que, abre aspas, de acordo com informações de testemunhas, a vítima ignorou os avisos luminosos e sonoros de aproximação do trem e permaneceu na via. O maquinista, que já vinha buzinando o trem, acionou os freios de emergência, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Fecha aspas. Não tem como ele esquecer do trem. Ele morava aqui, sabe do trem, para lá e para cá, para lá e para cá. Não tem como ele esquecer, não. Os moradores aqui sabem o horário que passa, né? Sabe, tudo aqui sabe a hora do trem que passa. Não tem como não, não tem como não. Eu estou sem entender. Infelizmente, uma tragédia. Eu tive a oportunidade de ir no local do acidente e ouvi, inclusive, alguns moradores. Lá, eles estavam bastante revoltados com a situação, porque diz que é comum o trem passar em alta velocidade naquela área. Inclusive, aquela área que é uma área bastante habitada. Então, assim, a nossa solidariedade à família da vítima. E ainda na noite da última segunda-feira, pela segunda vez, um espertinho é flagrado tentando arrombar uma casa lotérica no bairro Valentina Figueiredo, região sul da cidade. Mais uma ação da Rotam foi feita na noite da última segunda-feira aqui em João Pessoa, quando um homem tentou arrombar uma casa lotérica lá no bairro do Valentina Figueiredo. Aqui comigo, o Cabo Lamarque, que estava à frente aí da operação. Então, Cabo, uma onda que, de acordo com a polícia, ele já tinha passagem por esse mesmo crime, né? Isso. Ele já é preso já por arrombamento, por furto. E nessa noite ele caiu novamente, com a ação nossa e a ajuda da população, que fez uma ligação achando estranho um barulho, uma casa lotérica, na principal do Valentina, e ele vem para tentar esse furto. Mas, graças a Deus, a gente agiu rápido e conseguiu lograr isso, né? E interromper o traço, o crime que ele ia cometer. Toda ação ele realizou aí sozinho, né? Sozinho. Segundo ele, ele andou lá para analisar o caso lá, ele sentou na praça e ficou analisando, e vendo as câmeras. E é um cara experiente que ele mexe nas câmeras como sabe a posição. Ele tem a ferramenta de arrombar, só que como a gente agiu rápido e a população ligou, então a gente chegou rápido e não deu para ele concretizar o crime que ele ia realizar. Ok, obrigado pela sua participação. Olha, aqui inclusive é alguns dos equipamentos, né, que ele tentou usar para tentar arrombar aí essa casa lotérica. Ele está aqui, o Enoque, a gente vai tentar falar com ele. Enoque, você tem alguma coisa para falar? É, esses equipamentos já estavam tudo lá, então no caso eu só tive a tentar, só invadir o local. Essa picareta e esse material estavam tudo lá porque em parte está em reforma. E eu não arrombei nada, só isso. Agora, rapaz, você sabe que é errado e você tentou fazer isso, né? É errado, mas eu pago pelo meu erro, só invadão. Já foi preso outra vez por conta desse mesmo crime? Não, já foi em questão de outras histórias. Que já teve passagem pela polícia e agora de novo, né? Isso, mas a questão foi só invasão. Não foi arrombamento, não houve nada, não houve danificação de material nenhum. Se houver danificado alguma coisa, é porque alguma coisa fizeram lá para poder aumentar mais ainda a minha situação, complicar. Tá, e agora paga na cadeia? Você está satisfeito com isso? Felizmente a gente fica por conta da questão da ação da polícia e a situação aí fica complicada agora para você, né? Então quer dizer que para a reportagem, o quanto mais desgraça é melhor, né? Não é isso que a gente quer, mas felizmente a gente tem que mostrar. Obrigado pela sua participação, viu? Rafael. Após pagar fiança, Enoque de Lima Silva foi liberado. Agora preste atenção nessa história, a gente muda um pouco de assunto. Uma tragédia. A bailarina espanhola Joana Sanz, integrante do grupo Super Hollywood Orquestra, morreu depois de ter sido atingida por fogos de artifício durante uma apresentação no último sábado na cidade de Las Berlanas, perto de Madrid. Um vídeo gravado por fãs do grupo mostra o momento exato do acidente. Nas imagens é possível ver Joana dançando do lado esquerdo do palco. Em seguida, o momento da explosão dos fogos e a queda da vítima. Ela foi atingida no tórax por um dos foguetes. A bailarina foi atendida primeiro por um médico que estava na plateia e ainda chegou a ser levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu. E o Hemocentro da Paraíba está fazendo uma campanha de doação de sangue. Amanhã vai haver coleta no Campo Zoom da UFPB, aqui em João Pessoa. Paula Farias, boa noite. Olá, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham no Boa Noite Rede B. Então, o Hemocentro da Paraíba irá realizar uma coleta de sangue na próxima quinta-feira na UFPB. A coleta será realizada das 8 às 16 horas e conta com a participação de estudantes, professores e servidores públicos. A coleta será realizada no estacionamento do Centro de Tecnologia, que fica ao lado da biblioteca. Já no dia 26 de setembro está prevista a coleta externa da coleta de sangue lá no Hospital Nossa Senhora das Neves, que fica na Torre. A coleta também será realizada no mesmo horário, das 8 às 16 horas. E conta também com a participação de colaboradores e familiares dos pacientes que precisam da doações de sangue. Eu volto com você no estúdio, Rafa. Muito obrigada, viu, Paula, pelas informações. Gente, doar sangue é necessário. A gente nunca sabe quando vai precisar. E atenção para essa reportagem. Os famosos gatos que burlam o sistema de medição de energia ainda são muito comuns, infelizmente. Vale lembrar que essa prática é criminosa e pode trazer graves consequências para o consumidor. Veja. A conta de luz na Paraíba ficou quase 5% mais barata. Esse desconto foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Só que tem uns espertalhões que desviam o valor cobrado na conta através dos famosos gatos de energia. O trabalho todo começa no nosso centro de inteligência de combate a perdas. A Energiza tem um departamento corporativo que fica trabalhando com algoritmos computacionais, mineração de dados, advâncias de analíticas. Ele identifica pelo perfil de consumo do cliente ou por alguma mudança no sistema de medição dele. A gente consegue identificar aquele cliente que tem maior probabilidade de ter fraude. Então a gente envia uma equipe de campo que vai até a unidade, seja residencial, comercial ou industrial. Ele faz uma inspeção no sistema e se ele encontrar alguma irregularidade, depois isso vai se tornar um processo administrativo ou eventualmente até um processo criminal também contra esse cliente. Os funcionários da concessionária de energia continuam intensificando as fiscalizações nos bairros de João Pessoa. De acordo com o órgão, aproximadamente 13 mil casas são encontradas furtando energia, que é considerado crime, podendo gerar até 10 anos de prisão. Essas operações acontecem durante o ano todo. Algumas operações são mais específicas, são mais temáticas, mas essas operações acontecem, não necessariamente precisa ter essa ação estruturada para que isso aconteça. Essas fiscalizações são de rotina. E geralmente essas fiscalizações são acompanhadas também, além das equipes de energia, e tem acompanhamento da polícia civil e do Instituto de Polícia Científica. A cobrança de energia feita pela empresa é composta por serviços de distribuição, compra da energia, serviços de transmissão, encargos setoriais e os impostos diretos. Agora, após constatado furto, a Energiza faz um levantamento de quanto a energia foi desviada e por quanto tempo, conforme previsto no Código Penal, o artigo 155. Todo contribuinte que comete uma irregularidade, de imediato ele vai ter que ressarcir a distribuidora aquele volume de energia que não foi registrado. Então, não existe uma multa, mas existe uma cobrança daquilo que foi furtado. O cliente pode também denunciar de forma anônima furto de energia através desse telefone que está aparecendo no rodapé, no site ou no aplicativo Energiza On. Vamos agora para os assuntos que movimentaram a política, não só no nosso estado, mas também em nosso país. Filipe Egito já está aqui comigo. Boa noite. Boa noite, Rafa. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Gosto quando você vem, viu? Obrigado. Olha só, não tem como a gente não começar falando disso. Vamos falar sobre o evento de domingo, pró-Lula, que aconteceu em Monteiro. Algumas fotos revelam aí muita gente, outras que o evento foi um fiasco. E aí? Exatamente. Então, assim, teoricamente seria um pró-transposição, SOS-transposição, mas que se mostrou ali uma fragilidade dentro desse aspecto político, não só da Paraíba, mas também a nível nacional. Um PT já um pouco enfraquecido com tudo que vem, mas em contrapartida nós vemos ainda um público, um eleitorado muito fiel ainda do partido. Não tanto quanto na inauguração do canal, mas ainda um público relativamente fiel. Será que Haddad saiu daqui satisfeito? Eu penso que não, né? Porque se nós compararmos ao que foi na época da inauguração mesmo do canal, é um público ruim, uma diferença gritante. Mas comparando, né, Lula, que é a estrela do PT, ela mesmo presa, nunca deixou de brilhar, não tem como, ele não estava presente falando nisso, há especulação de que ele sai em setembro, é isso? Isso, porque ele cumpriria já a quantidade de pena necessária para poder responder já em liberdade o restinho da pena. E aí fica a critério do juiz, dos desembargadores lá do TRF-4, de darem ou não essa liberdade para ele já a partir de setembro. Mas legalmente ele teria já esse direito. Egito, entre os ausentes, no caso do domingo lá, uma pessoa que foi notada que não estava presente, Ricardo estava sozinho, né? O governador não se fez presente. Não se fez presente. Então, isso é um assunto também que nós não podemos nos furtar de falar, foi exatamente essa ausência lá do governador João Azevedo. Isso, para nós, que já vem sendo nos bastidores um burburinho sobre essa instabilidade dentro do PSB, foi na verdade uma amostra ali de que realmente o partido está rachado. O governador e o ex-governador, que foi seu mentor político, não estarem juntos ali naquele mega evento organizado por Ricardo Coutinho. Então, mostra essa fragilidade. Não só isso, mas também o que mostrou já essas rusgas que vêm ocorrendo lá no Jardim dos Girassóis, foi a retirada de Edvaldo Rosas da liderança do PSB aqui. Então, já está claro, pelo menos para nós que vamos analisando um pouco esse contexto político, que o PSB está rachado. Antes se especulava de que poderia até ser estratégia, mas aí passando os limites, né? Isso. Pensou-se no início que fosse uma estratégia política deles, mas se for uma estratégia, está enganando todo mundo, viu? Porque a coisa está bem pesada aí. O João Azevedo já deu uma alfinetada no Ricardo Coutinho falando da O.S., dizendo que com essa nova O.S. administrando o hospital de trauma, que seria uma economia de 3,7 milhões por mês para o Estado. Então, isso é uma alfinetada dentro daquela situação da Operação Calvário que vem se desenrolando. Então, isso aí são cenas que o futuro vai dizer. E algumas pessoas já estão especulando que isso pode gerar uma guinada aí, talvez, à direita do atual governador, o João Azevedo. Vamos aguardar os próximos capítulos, até porque ano que vem tem eleição, não é isso? Exatamente. E falando dentro desse contexto de eleição do ano que vem, a nível nacional, a lei orçamentária do ano que vem está sendo votada e houve um provável desenforme à lei do governo em que reajustaria em 48% o fundo eleitoral, que nas eleições de 2018 foram em torno de 1,7 bilhão e pularia para mais de 2 bilhões e meio de reais. E aí o governo alegou, disse que foi um erro, que na verdade ia para pouco mais de 1,8 bilhão. E os partidos que já estavam contando com esse dinheiro extra ficaram meio... Então já estão tentando burlar, criar outros mecanismos dentro da lei orçamentária para poder acrescentar esse valor que eles já ficaram esperando, porque tinha sido inicialmente o que o governo tinha proposto. Isso é muito revoltante, até porque o nosso país tem mais de 13 milhões de desempregados. E detalhe, mais de 40% desse percentual são pessoas que procuram há mais de 2 anos. E não só isso, nós estamos em um período de corte de gastos. Nós vemos aí as universidades, bolsas de pós-graduação sendo cortadas. E isso é um tapa na cara da sociedade. Infelizmente é isso que está acontecendo. E a Félix, para concluir aqui, eu tinha até pensado, não, nessa semana o nosso presidente ia passar em volume aqui nos nossos comentários. Não tem pérola. Não. Infelizmente, hoje ele soltou uma. Hoje ele soltou uma. Eu acho que ele fez, eu vou brindar os comentários políticos. Ou seja, foi que ele falou? No caso, foi ontem, terça-feira. Ontem, desculpa, terça-feira. Isso. E aí ele falou que a família era nota 10 durante o período que os militares estavam no poder, que o amor ao próximo e a economia eram nota 10. Eu penso que esse nosso presidente, ele não conhece muito da nossa história para falar uma coisa dessa. Economia? Economia e amor ao próximo dentro de torturas. É difícil de falar sobre isso. É de acreditar, né? Egito, muito obrigada pela sua participação. É muito bom ter você aqui conosco. Até semana que vem. Até semana que vem. O Boa Noite Rede B vai para um rápido intervalo. A seguir, vamos falar sobre oportunidade. Tem vagas para quem busca ingressar no mercado de trabalho. E mais, você conhece locais que são pet friendlies? A gente mostra como funciona daqui a pouco. O Boa Noite Rede B volta em instantes. Boa Noite Rede B está de volta. E tem novas regras para quem deseja tirar a carteira de motorista nos próximos dias. Bruno Ataíde vai explicar melhor para a gente essa história. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo, viu? Rafael Leite, boa noite para você. Boa noite a todos. Estamos aqui, então, participando. Minha primeira vez aqui no Boa Noite Rede B. Uma honra estar participando do seu programa, Rafael. E muito boa noite para você. E boa noite a todos que estão ligados aqui na nossa programação. Rafael, exatamente como você citou. Houve essa mudança, então, que foi anunciada em julho pelo Denatrão, Departamento Nacional de Trânsito. Essas mudanças incluem também a retirada, então, do simulador, que agora se torna opcional. O candidato pode ou não escolher fazer o simulador. Além disso, em relação às aulas práticas, houve também uma diminuição de 25 para 20 horas. Além das aulas noturnas, que tem outra diminuição, que deixa de ser 5 horas e passa a ser apenas 1 hora. Também tem mudança para quem pretende, então, ter a carteira de ciclomotores, a permissão para dirigir ciclomotores. Houve uma redução de 20 horas, na carga horária, de 20 horas para apenas 10 horas. E essas mudanças aí entram em vigor a partir do dia 17 de setembro, Rafael. Ou seja, o pessoal que tirou antes não vai ter direito, mas a partir do próximo dia 17 de setembro, quem for ter a carteira poderá ter essas mudanças aí. Eu volto com você, Rafael Leite. Um excelente noite e a gente se encontra na sexta-feira. Um bom dia, Rede B. Tchau, tchau. Muito obrigada, Bruno, pelas informações. A gente continua falando de mudanças, mas dessa vez no trânsito. É que a nova ciclofaixa na Orla de Manaíra tem dividido opiniões entre ciclistas, motoristas e pedestres. A Orla de Manaíra ganhou uma nova ciclofaixa, que fica situada ao lado da calçadinha. Por esse motivo, as vagas de estacionamento foram realocadas para que continuem ao lado da faixa de rolamento de veículo. Com isso, apenas uma faixa da avenida está disponível para o tráfico de veículos. A ciclofaixa na Avenida João Maurício, na Orla de Manaíra, conta com 1,6 quilômetros de extensão. De acordo com a CEMOB, ela funciona em binário com a nova faixa, que será implementada na Avenida Edson Ramalho, também num bairro de Manaíra. Devido à mudança, a novidade divide opiniões. Para o motorista foi péssimo, porque fica toda uma movimentação. Às vezes, como só tem uma faixa e ainda tem que manobrar, o trânsito fica parado, está muito ruim mesmo aqui. Achei uma boa, porque a tendência da mobilidade urbana é priorizar esses veículos que poluem menos, que ocupam menos espaço. Na verdade, a ciclofaixa é legal para quem pedala, só que o grande problema disso é o trânsito que gerou aqui para quem está aqui, para quem tem comércio. Ficou completamente inviável. Eu sou a favor, eu até ando de bicicleta, eu não sou ciclista, mas ando de bicicleta, é bom ter. Só que da forma que foi, não está legal, porque o problema é o trânsito. Segundo a CEMOB, a ciclofaixa é uma garantia de segurança para os ciclistas que utilizam a via para deslocamento. E é parte de uma política mundial de mobilidade ativa, utilizada em todo o Brasil. Com relação ao transtorno no trânsito, o superintendente da CEMOB, Wallace Massini, explicou que é normal o tráfego ficar mais lento e congestionado. E que se normalizará após um período de 15 dias de conclusão, passando pelo tempo de adaptação do fluxo e conhecimento dos motoristas que por ali trafegam. A gente torce para que o problema possa ser sanado, resolvido, porque motorista não quer ficar no trânsito esperando, mas o ciclista também precisa ter um espaço, assim como o pedestre. A turbina de um avião da Gol pegou fogo no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, na manhã da última segunda-feira. Felizmente, ninguém ficou ferido, de acordo com informações da empresa, que também afirmou ter prestado a assistência necessária aos passageiros. O voo partia em direção a Guarulhos, em São Paulo, quando apresentou uma limitação técnica próxima à decolagem. Mais de 100 pessoas estavam na aeronave. Um dos passageiros disse que o avião chegou a decolar, mas retornou rapidamente. Vamos agora falar de boa notícia. É que o Cine João Pessoa está com oportunidades de emprego durante toda essa semana. Wesley Martins vai contar para a gente quantas e quais vagas são essas. Boa noite! Oi, Rafa! Boa noite para você mais uma vez e todos que nos acompanham. Pois é, né? Notícia boa aí para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Aqui o Cine João Pessoa está aí com inscrições abertas para mais de 160 vagas. No total aí são 163 com níveis superior ou não de escolaridade. E algumas delas também não exigem que o candidato tenha experiência na vaga, tá? Algumas delas a gente vai mostrar agora para vocês. São elas. O cargo com maior número de vagas aí é para o técnico em fibra ótica com 80 oportunidades de emprego. Seguindo de 15 vagas para vendedor pracista. Também há vagas para vendedor de consórcio, pasteleiro, consultor de vendas, designer gráfico, mecânico, pedicure, pizzaiolo, enfermeiro-chefe e entre outros, tá? Os interessados devem procurar o Cine João Pessoa, tá? Que fica na Avenida Cardoso Vieira, no bairro do Varadouro, aqui em João Pessoa. E atende os horários de funcionamento que são das 8 da manhã até as 5 da tarde. Os interessados devem levar RG, CPF e também carteira de trabalho, tá? Outras informações também para quem quiser aí, tiver interesse, pode enviar também o currículo através desse endereço eletrônico que está aparecendo aqui no seu rodapé. Eu vou só ler aqui para a gente passar a informação completa, tá? É o cinejp.imó.joampessoa.pb.gov.br Repetindo, cinejp.imo.joampessoa.pb.gov.br Com esse endereço eletrônico que está aparecendo aqui no seu rodapé, tá? Então é isso, desejar sorte aí para quem está em busca desse mercado de trabalho tão difícil, né, Rafael? Mas que com certeza, tendo aí persistência, consegue sim. Eu volto com você, boa noite. Isso mesmo, Wesley. Tem que persistir mesmo, desejar e ratificar sorte, né, para quem está procurando emprego. Vários bares e lanchonetes aqui de João Pessoa já aceitam consumidores acompanhados de seus animais de estimação. Esses locais são conhecidos como Pet Friendly. Paula Farias foi conhecer um deles e mostra para a gente. Frequentar lugares onde o animal de estimação é bem-vindo sem nenhum problema é sempre uma boa pedida. Os espaços Pet Friendly são uma ótima opção para os donos que não querem se separar dos fiéis companheiros, nem mesmo na hora do lazer ou de bater perna por aí. Hoje quase todo mundo tem bichinho, né, e a gente quer trazer ele para perto da gente e para perto do convívio, né, com a sociedade. Eu acho que isso é bem válido. Para a tranquilidade dos donos e a alegria dos animais de estimação, o número de estabelecimentos que aceitam pets está aumentando cada vez mais aqui em João Pessoa e tem conquistado vários clientes. Para atender melhor os clientes de quatro patas, esse estabelecimento aderiu à modalidade Pet Friendly. A gente já está aceitando há um bom tempo já, há um pouco mais de dois anos, né, Os clientes já frequentam com os seus cachorros, já vêm na loja já, trazem ele, brincam aqui com os atendentes. Os atendentes já conhecem o nome dos cachorros também, já perguntam, já começam a brincar. Logo na entrada, eles são recebidos com potinhos de água específicos. A gente disponibiliza água para os cachorros também, para poder estar bebendo água potável, né, é interessante dizer também. E enquanto os clientes estão comendo, se divertindo, o cachorro também está ali, por perto, né, e ali também dando essa atenção ao seu dono, né. Sandrês é cliente assídua deste local e adora trazer o fiel companheiro. A gente pode trazer o cachorrinho para poder ficar brincando, para poder ficar com a gente, e isso é muito legal, né, muito agradável para todos os clientes e para todo mundo, né, para todo mundo que tem cachorro. Já a Hélida diz que não abre mão de sair com o pet e que a permissão de animais lá faz toda a diferença. Aqui em João Pessoa tem alguns estabelecimentos que aceitam, né, e recebem muito bem os cachorrinhos, a empadinha é uma delas, que eu sou cliente, mas às vezes eu ainda percebo que as pessoas olham um pouco desconfiadas. Mas isso é uma tendência, né, dos locais em aceitar e eu acho que isso vai mudar, né. Se for bem educadinho, se se comportar bem, eu acho que é válido, sim. E o esporte entra em campo agora no Boa Noite Rede B com meu amigo Yuri Queiroga. Boa noite, Yuri. Boa noite, Rafa. Todo mundo que está acompanhando o Boa Noite Rede B. É impressionante como tem um monte de clube e dirigente que pensa que futebol profissional é a mesma coisa que futebol amador. Está na hora de se enxergar de uma maneira diferente quando você vai entrar para uma competição profissional. Por mais que não seja com todos os jogadores acima de 23 anos, como é o caso da segunda divisão, que é uma competição sub-23, onde você pode escalar 5 jogadores acima da idade. Mas é competição profissional, é segunda divisão, dá acesso à elite. Pode ser o primeiro passo para você construir uma história dentro do futebol da Paraíba. E é profissional, exige dentro de um padrão de competições que existe da FPF e da CBF que o clube tenha o mínimo de noção a respeito daquilo que está disputando. E essa noção passa por várias situações. Passa pelo trato do próprio contrato com os jogadores e passa pela organização do espetáculo. Aí a gente vai para os problemas que aconteceram desde a primeira rodada. Atraso ou falta de ambulância. Teve jogo que não foi realizado porque não tinha uma ambulância no estádio. Teve time que levou WO porque levou 5 jogadores apenas para o jogo. Só tinha 5 jogadores regularizados. Entre outros problemas. Eu cito esses dois porque são os principais e os mais recorrentes. Todo ano a gente começa com time que tem problema com regularização de jogador e com problema com time que não dá jeito na estrutura, na logística das partidas. Se fosse uma vez ou outra, se fosse um caso perdido, tudo bem. Você poderia dizer, não, o time falhou ali naquele momento ou está sem condições. Mas todo ano. E às vezes os mesmos times dão os mesmos problemas. Então você chega para um outro problema. É falta de planejamento e de visão enquanto futebol profissional. Acham que se faz futebol do jeito que se fazia na década de 80, década de 90, quando não era praticamente profissional o futebol. O mundo mudou. As relações mudaram. A noção de espetáculo é outra. E a visão de futebol não é somente da abnegação. Agora é também de empreendedorismo e de organização. Isso tudo faz parte da visão e também da imagem que você leva para o seu público. E também para outros estados. Quanto pior a sua imagem, menos gente vai comprar a sua ideia. E menos você vai ter condições, menos condições você vai ter de gerir esse negócio. Se é que o pessoal pensa dessa maneira como negócio. Boa noite e uma excelente semana. Tchau. 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 Tchau.